E por falar em saudade, onde anda você? Onde andam seus olhos que a gente não vê? Onde anda esse corpo que me deixa o amor? Onde o mundo de tanto prazer E por falar em beleza Onde anda a canção que se ouvia da noite Dos bares de então, onde a gente ficava Onde a gente se amava em total solidão Hoje eu saio na noite vazia Numa boeria sem razão de ser Na rotina dos bares Que apesar dos pesares me trazem você E por falar em paixão E razão de viver Você bem que podia me aparecer Nesses mesmos lugares Boa noite Que ela mora no meu peito E eu moro o vizinho a ela E eu fico nesse jeito Pensando nos peitos Nos carinhos dela Que ela mora no meu peito E eu mora no meu peito E eu moro o vizinho a ela E eu fico nesse jeito Pensando nos peitos E nos carinhos dela Fala alguma coisa da aura dela Dereza Deixa eu ver É brilhosa Ela é muito bonita Ela me deixa E eu mora no meu peito E eu mora no meu peito E eu moro o vizinho a ela E eu fico nesse jeito E eu fico nesse jeito Pensando nos peitos Nos carinhos dela E ela mora no meu peito E eu moro o vizinho a ela E eu fico nesse jeito Pensando nos peitos Nos carinhos dela E ela mora no meu peito E eu moro o vizinho a ela E eu fico nesse jeito Pensando nos peitos Nos carinhos dela Oh, 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 ah-di-ai, oh Ba, ba, ba Oh, 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 ah-di-ai, oh Ba, ba, ba Mais que nada Sai das minha frente que o que se passa Pois o samba está animado O que eu quero é samba Este samba que é misto de maracatu É samba de preto veio Samba de preto duro Mais que nada Não chama como as portas de carro Você não vai querer Que me chegue no final Oh, 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 oh Ariayo Bah, bah, bah Oh, 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 oh Ariayo Bah, bah, bah Ah, ah, ah Oh, oh, oh Ah, 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 ah Tchau.